Em Maceió, a Asplana realiza reunião com fornecedores e técnicos para apresentar novidades do pagamento de créditos de carbono. Na última quarta-feira, 24 de julho, a União Nordestina dos Faltadores de Cana promoveu reunião na sede da Asplana em Maceió. A reunião teve como objetivo demonstrar o modelo de cálculo para o repasse de créditos de carbono. Nós temos o direito de receber agora, que as indústrias recebiam e não estavam ainda repassando para os produtores por conta da questão climática. Edgar Filho, presidente da Asplana, comemorou a União do Setor. Expectativa muito boa, um dia muito feliz, um dia festivo, uma espera muito longa que nós tivemos aí de chegar esse dia, de fazermos esse acordo entre os fornecedores de cana e industriais e esse dia finalmente chegou. Estamos aqui na sede da Asplana hoje, recebendo os presidentes das associações de todo o Nordeste, presidente da Unida, presidente da FEPLAN, Federação dos Plantadores de Cana do Brasil e os donos das usinas, os industriais e os seus representantes, os que não puderam vir. Então, isso é muito importante, mostra a união do setor, que nós sempre pegamos isso desde o começo do nosso mandato. De toda forma, é um dia muito especial e festivo e nós estamos todos muito felizes estar por aqui hoje. Técnico do Renovabil, João Botão, explicou que enquanto o projeto de lei está sendo votado, os produtores devem organizar os documentos necessários para receber o pagamento. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas basicamente o que é uma aneia, né? Que é a nota de eficiência energética. Você tem a gasolina e ela emite tantos gramas, quilos, enfim, uma intensidade energética de CO2. Os produtores devem se atentar principalmente às notas fiscais de controle de insumos com baixa emissão de carbono. As informações que eles têm que ter um controle é a questão de insumos, né? Afinal, a sua aneia, a sua nota de eficiência energética, ela melhora à medida que você utiliza mais insumos que não tenham tanto carbono. Então, o produtor ter controle das notas fiscais e poder comprovar as informações que vão na planilha, isso é fundamental para que ele consiga aí ter uma melhor remuneração. A palestra deve ser realizada em todo o Nordeste. Alexandre Andrade, representando os fornecedores de Pernambuco, conferiu com antecedência e destacou que os valores de repasse podem variar de acordo com as usinas e o tipo de produção. É um processo que o produtor tem que preparar a sua documentação para levar para a usina. A usina vê a data da sua recertificação para incluir esses produtores dentro do RenovaBio. Há um acordo entre cavaleiros, entre os produtores e industriais de que vai, antes da lei ser aprovada, já vão implementar e começar a pegar essa documentação dos produtores para pagar o mais rápido possível a esses fornecedores de cana. E é importante dizer que a maior quantidade de Cebil gerados vai ser pelas unidades de açúcar e etanol que fazem muito álcool. A quem fizer pouco álcool e muito açúcar vai ter um valor muito baixo. Para os produtores e técnicos do setor, a expectativa é a intensificação de um manejo que associa maior retabilidade à sustentabilidade. Foi uma palestra muito boa, onde nós reunimos alguns industriais do setor sororroleiro e muitos agricultores. O auditório estava cheio, como vocês viram, e muitas perguntas no tema que é tão fundamental e tão importante para o momento. Vamos procurar fazer o mínimo possível de queima dos canaviais e, por isso, nós temos que pensar sempre em uma colher mais mecanizada para poder, além de uma TR mais significativa e financeiramente mais rentável, você tem um adicional que é o Cebil. E, pelas demonstrações que vocês viram aí na palestra do João, é uma receita fantástica. Se nós tivermos o cuidado de tratar a natureza como parceiro, e ela cada vez mais vai nos dar, em termos de rentabilidade econômica e financeira, muito mais vantajoso. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Pedro Campos Neto, presidente da Unida, e Paulo Leal, presidente da CEPLANA, ressaltaram que o projeto de lei que estabelece o pagamento deve, até o final do ano, receber a sanção presidencial, mantendo o Brasil como o maior programa de descarbonização do mundo. Trabalhamos muito nesse PL, é o PL 3149, que coloca os produtores de cana recebendo a sua parte justo no Cebils. A parte de discussão com as usinas já está feita, está concluída. Tanto que fizemos um projeto único. Indústria e fornecedor é o mesmo projeto que está indo para o Congresso Nacional. Já temos um pedido de urgência no Congresso. A lei já fizemos algumas alterações, além de incluir os produtores, algumas alterações que eram interessantes para o fortalecimento do programa. E é esperar o Congresso voltar para a gente passar na Câmara, no Senado e a sanção presidencial. O RenovarB é o maior programa de descarbonização do mundo. O mundo todo está olhando para o nosso programa. E espero que até o fim do ano esteja tudo resolvido, tudo acertado.